Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, em primeiro lugar quero lhe agradecer de ter dado o título de líder das críticas ao SNS, mas essas críticas são construtivas, porque o Chega defende o SNS, aliás nos últimos orçamentos de Estado sempre temos proposto o reforço do SNS. E agora, Sr. Ministro, queria lhe falar sobre o INEM. Sr. Ministro, eu gostava que o Sr. Ministro tivesse consciência dos graves problemas que existem no INEM hoje em dia, e são de duas ordens. Primeiro, a gestão de recursos humanos, e em segunda, os meios móveis. É que há muitos técnicos de emergência pré-hospitalar que pedem condições de trabalho melhores, aliás é por isso que eles hoje estão em greve, e Sr. Ministro, é a única carreira que recebe 751 euros mensais. É uma vergonha, Sr. Ministro, existir em Portugal uma carreira especial, aliás, que receba este valor em Portugal hoje em dia. E é deles que depende a emergência médica em Portugal, e são cada vez menos o abandono destes profissionais especiais, está na taxa dos 30%, Sr. Ministro. E além dos recursos humanos, que muito nos preocupa, também temos vemeres operacionais de milhares de horas por ano por todo o país, os piores registros desde 2014, e os atrasos nas respostas do INEM mantêm-se. Aliás, soubemos a 23 de outubro que no INEM cerca de mil chamadas de emergência tinham uma hora de espera. Depois, também, Sr. Ministro, não sei se mantém a confiança no Conselho de Administração do INEM, depois, além destes tempos de operacionalidade, também depois das buscas recentes da Polícia Judiciária nas instalações do INEM, que aconteceram em Lisboa, no Porto e em Coimbra, e esta investigação está relacionada exatamente com irregularidades na gestão de pessoal e em relação às viaturas do INEM. E em relação às viaturas do INEM, eu gostava de mostrar este quadro, que é de uma apresentação do próprio INEM. Sr. Ministro, em 2015 tínhamos 5 helicópteros, hoje temos 4. Em 2015 tínhamos 42 vemeros, hoje temos 44. Tínhamos 4 ambulâncias de tipo, hoje as 4 temos. Ambulâncias de chifre tínhamos 40, tínhamos 43. Portanto, o nível de investimento é ridículo, é irrisório e demonstra bem aquilo que a importância que o INEM tem em Portugal e gostava de ver essa questão respondida. Muito obrigado, Sr. Tom. Muito obrigado.